Fala galera, beleza? Bom dia, hoje é para vocês mais um vídeo dessa vez, mais um vídeo de curiosidades, não de pixel, mas curiosidades, porque eu sinto que eu tenho que falar uma coisa para vocês, porque tem muita gente que chama esse carro por esse nome, mas não sabe o porquê, e não importa a geração desse carro, todo mundo olha e fala, essa versão tem esse nome X, mas realmente, ninguém sabe o porquê. Hoje, um vídeo de curiosidades falando do porquê o Nissan Skyline tem o apelido Godzilla. Bom, se você vive a cultura japonesa, não só focada nos carros, mas a cultura no todo, você sabe que o apelido que o Nissan Skyline ganhou foi Godzilla. E você deve estar pensando assim, porquê o Nissan Skyline ganhou esse nome? Simples, porque ele se tornou, olha o Lucas participando aí, ele se tornou, como que eu posso dizer, imbatível nas pistas, de um tempo para cá. Porém, foi apenas em foi apenas em um evento que ele se tornou imbatível. E eu vou explicar onde foi. Nos anos 90, existia já o R32, né? E o R32, ele tinha duas mecânicas. A RB25, que é um seis cilindros, 24 válvulas turbo, 2.5, 6 cilindros, 2.5, 6 cilindros, por isso o nome RB25, 2.5. E vinha com a sua versão, acho que já disponível na época. Vespec 2, de... o jacomotor RB26, 2.6, 24 válvulas, seis cilindros, biturbo. Porém, o 2.6 é o mais forte. Antigamente, antigamente não, ainda existe essa categoria de automobilismo, que acontece na Austrália. Antigamente, existia a Super V8. E nessa época, na Super V8, tinham três categorias. Que era a categoria para carros até com motores 2.0. Tinha com carros com motores até meia cilindrada, que eram os motores até 2.5. E tinha a categoria top, que era a 5.0, que é a Super V8. Então, você tem os carros 5.0, V8. 2.5, 6 cilindros e qualquer outro motor. E 2.0, tendo como base ali os 4 cilindros. Ou qualquer outro motor 2.0. Entendeu? Enfim, nessa categoria de 2.5.0, corria o Nissan Skyline R32. Se não me engano, eu não vou conseguir achar foto, mas se não me engano, com o numeral 12. Ele tinha as cores vermelha, branco e azul, com o numeral 12. Acho que ele usava umas rodas pretas. E o escape saía na lateral. o escape saía na lateral e embaixo da porta, se não me engano. E o que acontece? Nos anos 90, o Skyline R32, ele fez um fato. Ele foi campeão da sua categoria de 2.5.0. Porém, o que acontece? Não basta ele ter sido campeão na sua categoria de 2.5.0. Ele conseguiu fazer a proeza de não ganhar só da galera até 2.5.0. Ele ganhou também da galera com o V8. Ou seja, posso dizer que o Skyline, o R32, foi o responsável por fazer o... vários carros com o motor V8 passarem mal. Então, assim, devido a esse evento que aconteceu, o automobilismo, deram o nome dele, o apelido de Godzilla. Sabe? Tudo bem, você pode jurar de pé junto do que o Godzilla porque, ah, o carro é... o carro é isso, o carro é aquilo. É porque ele simboliza o monstro Godzilla. É porque, ah, o Godzilla pra mim é só o 34 e mais nada. Tudo bem, eu vou entender você. Só que entenda uma coisa. Godzilla apenas e unicamente o Nissan Skyline R32. Não é o Skyline R30, não é o 31, não é o 33, não é o 34. E não venha comentar, querendo dizer assim, que Godzilla também é o R35. 35 é filhote de 32. Então, tá aí, né? Ah, mas o 35, o 35 tem que ter, tem que fazer, tem que fazer as conquistas dele. O 32 já fez, 33 também, 34 tá ali. E os demais já conseguiram. Agora o 35 tem que correr atrás dele. Mas entenda, o nome Godzilla surgiu apenas no Nissan Skyline R32, o que tornou o Nissan Skyline R32 o Godzilla do 挑egor. A людям o que channels vai mudar. E inscrito com um bom parâneo, o que chama duplenso velho? Por exemplo eu falo apenas no Nissan Skyline R32. Da categoria 12 litros e meio. Se eu me thereby, em alguma informação, vocês precisar de respeito para que tipo vocês possam comentar aqui abaixo e falar pô velho você errou nisso não foi nisso foi naquilo entendeu é que assim é uma coisa que eu sinto que eu deveria ter eu já deveria ter falado aqui no canal há muito tempo atrás que eu vejo muita gente falando do 34 que o 34 ele é o godzilla não o 34 ele é filhote vamos dizer assim ele é o que sobrou de um ele ele nem tem ele nem sonha em ser um godzilla godzilla é apenas o 32 que foi campeão da super v8 na categoria até 2 litros e meio o que fez muito carro com motor v8 detalhe os carros com motores v8 que corria na época um deles é o holding commodore o holding com motor se você for ver ele é literalmente é grosso modo o opalo australiano só que com motor v8 com pelo menos acho que uns 300 cavalos você imagina um holding commodore chassi tubular ou cage o melhor v8 de todos passasse o fogo para um seis cilindros turbo então né espero que vocês tenham aprendido mais um pouco tá essa semana talvez não tem tantos vídeos porque eu me foi eu foquei tanto no vídeo do super no história sobre calça torta super eu não sei como é que foi o feedback do vídeo mas para que vocês tenham gostado no mais é isso para que vocês tenham gostado valeu falou